O sonho é meu irmão O sonho é tão real Melado, licor de cacau, bombom, chocolate Elixir, café O sonho é tão Brasil Gigante com jeito infantil Mistura de raça, ternura e fé Um diamante reluz Negro sob o refletor Compor, cantar o amor, ser feliz Sonho mais vivo Mundo de amigos Agora eu sei Com você aprendi, eu sonhei Sonho mais vivo Som colorido Amigo Eu sei Com você Dividi e somei Eu sei Com você Dividi e somei O sonho é tão Brasil Gigante com jeito infantil Mistura de raça, ternura e fé Um diamante reluz Negro sob o refletor Compor, cantar o amor, ser feliz Sonho mais vivo Sonho mais vivo Mundo de amigos Mundo de amigos Agora eu sei Com você Eu aprendi Eu aprendi, eu sonhei Sonho mais vivo Som colorido Amigo Eu sei Com você Dividi e somei Eu sei Com você Dividi e somei Eu sei Eu sei Com você Dividi e somei Dividi e somei